Ijo Capirama, Gonçalves Dias No meio da taba de amenos verdores, Cercado de troncos cobertos de flores, Alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos nos ânimos fortes, Temíveis na guerra que em densas cortes Assombram das matas a imensa extensão. São rudos, severos, sedentos de glória, Já prélios incitam, já cantam vitória, Já meigos atendem a voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes, Seu nome lá voa na boca das gentes, Com dão de prodígios, de glória e terror. As tribos vizinhas, sem força, sem brilho, As armas quebrando, lançando-as ao rio, O incenso aspiram dos seus maracás. Medrosos das guerras que os fortes acendem, Custosos tributos, signavos lá rendem, Aos duros guerreiros sujeitos na paz. No centro da taba se estende um terreiro, Onde ora se aduna o conselho guerreiro Da tribo senhora, das tribos serviço. Os velhos sentados praticam doutrora, E os moços inquietos que a festa e namora Derramam-se em torno de um índio infeliz. Quem é? Ninguém sabe. Seu nome é ignoto, tribo não diz. De um povo remoto descende, por certo, De um povo gentil. Assim lá na Grécia, o escravo insulano Tornavam distinto do vinho moçulano As linhas corretas do nobre perfil. Por casos de guerra caiu o prisioneiro Na mão dos timbiras. No extenso terreiro, Assola-se o teto que o teve em prisão. Convidam-se as tribos dos seus arredores, Cuidosos se incumbem do vaso das cores, Dos vários aprestos da honrosa função. Acerva-se a lenha da vasta fogueira, Entesa-se a corda da imbira ligeira, Adorna-se a massa com penas gentis. A custo, entre as vagas do povo da aldeia, Caminha o timbira que a turba rodeia, Garboso nas plumas de vário matiz. Entanto as mulheres, com lida trigança, Afeitas ao rito da bárbara usança, Índio já querem cativo acabar. A coma lhe cortam os membros litingem, Brilhante em do apno corpo lhe singem, Sombreia-olhe a fronte gentil canitar. Em fundos vasos de lavacenta argila Ferve o caoim. Enchem-se as copas, o prazer começa, Reina o festim. O prisioneiro, cuja morte anseiam, Sentado está. O prisioneiro que outro sol no ocaso jamais verá. A dura corda que lhe enlaça o colo Mostra-lhe o fim da vida escura, Que será mais breve do que o festim. Contudo, os olhos de ignóbil pranto secos estão, Mudos os lábios não desserram queixas do coração. Mas um martírio que encobrir não pode, Enrugas desfaz a mentirosa placidez do rosto, Na fronte audaz. Que tens, guerreiro? Que temor te assalta no passo horrendo? Honra das tabas que nascer te viram, Folga morrendo, Folga morrendo porque além dos andes revive o forte, Que soube o fano contrastar os medos da fria morte. Rasteira grama exposta ao sol, a chuva lá murcha e pende. Somente ao tronco, que devassa os ares, o raio ofende. Que foi? Tupã mandou que ele caísse como viveu, E o caçador que o avistou prostrado, esmoreceu. Que temes, ó guerreiro? Além dos andes revive o forte, que soube o fano contrastar os medos da fria morte. Em larga roda de noveis guerreiros, Ledo caminha o festival Timbira. A quem do sacrifício cabe as honras, Na fronte o canitar sacode em ondas. O enduap na cinta se embalança, Na destra mão sopeça o Iverapeme, Orgulhoso e pujante. Ao menor passo, Colardalvo marfim, Insigna de honra, Que liorno cola e o peito, Rouge e freme, Como que por feitiço não sabido, Encantadas ali, As almas grandes dos vencidos tapuias, Ainda chorem ser em glória e brasão de inimigos feros. Eis-me aqui, Diz ao índio prisioneiro, Pois que fraco e sem tribo e sem família, As nossas matas devassaste ousado, Morrerás morte vil na mão de um forte. Vem a terreiro o mísero contrário, Do colo a cinta maçurana desce. Dizem-me quem és, Teus feito canta, Ou se mais te apraz, Defende-te, Começa o índio, Que ao redor derrama os olhos, Com triste voz que os ânimos comove. Meu canto de morte, Guerreiros, Ouvi, Sou filho das selvas, Nas selvas cresci, Guerreiros, Descendo da tribo tupi, Da tribo pujante, Que agora anderrante, Por fado inconstante, Guerreiros, Nasci, Sou bravo, Sou forte, Sou filho do norte, Meu canto de morte, Guerreiros, Ouvi, Já vi cruas brigas, De tribos e migas, E as duras fadigas, Da guerra provei, Nas ondas mendaces, Senti pelas faces, Os silvos fulgaces, Dos ventos que amei, Andei longe, Terras, Lidei cruas guerras, Vaguei pelas serras, Dos vis-a-morés, Vi lutas de bravos, Vi fortes escravos, De estranhos e guinavos, Calcados aos pés, E os campos talados, E os arcos quebrados, E os piagas coitados, Já sem maracás, E os meigos cantores, Servindo a senhores, Que vinham traidores, Com mostras de paz, Aos golpes do inimigo, Meu último amigo, Sem lar, Sem abrigo, Caiu junto a mim, Com plácido rosto, Sereno e composto, O acervo desgosto, Comigo sofri, Meu pai a meu lado, Já cego e quebrado, De penas ralado, Firmava-se a mim, Nós ambos mesquinhos, Por ínvios caminhos, Cobertos de espinhos, Chegamos aqui, O velho, No entanto, Sofrendo já tanto, De fome e quebranto, Só queria morrer, Não mais me contenho, Nas matas me embrenho, Das frechas que tenho, Me quero valer, Então, Forasteiro, Caí prisioneiro, De um troço guerreiro, Com que me encontrei, O crudo e sossego, Do pai fraco e cego, Enquanto não chego, Qual seja, Dizei, Eu era o seu guia, Na noite sombria, A só alegria, Que Deus lhe deixou, Em mim se apoiava, Em mim se firmava, Em mim descansava, Que filho lhe sou, Ao velho coitado, De penas ralado, Já cego e quebrado, Que resta, Morrer, Enquanto descreve, O giro tão breve, Da vida que teve, Deixai-me viver, Não viu, Não guinavo, Mais forte, Mais bravo, Serei vosso escravo, Aqui virei ter, Guerreiros não coro, Do pranto que choro, Se a vida deploro, Também sem morrer, Sou taio, Diz o chefe, Pasma a turba, Os guerreiros murmuram, Mal ouviram, Nem pode nunca um chefe, Dar tal ordem, Brada a segunda vez, Com voz mais alta, Afrouxam-se as prisões, A imbira cede, Há custo sim, Mas cede, O estranho é salvo, Timbira, Diz o índio internecido, Solto apenas dos nós, Que o seguravam, És um guerreiro ilustre, Um grande chefe, Tu que assim, Do meu mal te comoveste, Nem sofres que, Transposta a natureza, Com olhos onde a luz, Já não senti-la, Chore a morte do filho, O pai cansado, Que somente por seu, Na voz conhece, És livre, Parte, E voltarei, Debalde, Sim, Voltarei morto, Meu pai, Não voltes, É bem feliz, Se existe, Em que não veja, Que filho tem, Qual chora, És livre, Parte, Acaso, Tu supões, Que me acobardo, Que receio morrer, És livre, Parte, Ora, Não partirei, Quero provar-te, Que um filho dos tupis, Vive com honra, E com honra maior, Se acaso vencem, Da morte o passo glorioso, Afronta, Mentiste, Que um tupi, Não chora nunca, E tu choraste, Parte, Não queremos com carne vil, Enfraquecer os fortes, Sobresteve o tupi, Arfando em ondas, O rebater do coração, Se ouvia, Precipite do rosto afogueado, Gélidas bagas de suor, Corriam, Talvez que o assaltava, Um pensamento, Já não, Que na enlutada fantasia, Um pesar, Um martírio ao mesmo tempo, Do velho pai, Amoribundo a imagem, Quase bradar lhe ouvia, Ingrato, Ingrato, Curvado o colo, Taciturno e frio, Espectro de homem, Penetrou no bosque, Filho meu, Onde estás? Ao vosso lado, Aqui vos trago provisões, Tomai-as, As vossas forças, Restaurar e perdidas, E a caminho, E já, Tardaste muito, Não era nada o sol, Quando partiste, E frouxo, Seu calor, Já sinto agora, Sim, Demorei a devagar, Sem rumo, Perdi-me nessas matas, Intricadas, Reaviei-me e tornei, Mas urto o tempo, Convém partir, E já, Que novos males, Nos resta de sofrer, Que novas dores, Que outro fado pior, Tupan nos guarda, As setas da aflição, Já se esgotaram, Nem para novo golpe, Espaço intacto, Em nossos corpos resta, Mas tu tremes? Talvez do afã da caça, Ó, filho caro, Um que misterioso, Aqui me fala, Aqui no coração, Piedosa fraude, Será por certo, Que não mentes nunca? Não conheces temor, E agora temes? Vejo e sei, É Tupan que nos aflige, E contra o seu querer, Não valem brios, Partamos. E com mão trêmula, Incerta, Procura o filho, Tateando as trevas, Da noite lúgubre e medonha, Sentindo o acre odor, Das frescas tintas, Uma ideia fatal, Ocorreu-lhe a mente. Do filho, Os membros gélidos, A palpa, E a dolorosa maciez, Das plumas, Conhece, Estremecendo, Foge de volta, Encontra, Sobre as mãos, O duro crânio, Despido, Então, Do natural ornato, Recua, Aflito e pávido, Cobrindo, As mãos ambas, Os olhos fulminados, Como que teme, Ainda o triste velho, De ver, Não mais cruel, Porém mais clara, Daquele exício, Grande a imagem viva, Ante os olhos do corpo afigurada, Não era que a verdade conhecesse inteira, E tão cruel o qual tinha sido, Mas que funesto azar correr ao filho, Ele o via, Ele o tinha ali presente, E era de repetir-se a cada instante, A dor passada, A previsão futura, E o presente tão negro, Ali os tinha, Ali no coração se concentrava, Era num ponto só, Mas era a morte, Tu, Prisioneiro, Tu, Vós o disseste, Dos índios, Sim, Dicnação, Timbiras, E a maçurana funeral, Rompeste, Dos falsos manitôs, Quebraste a massa, Nada fiz, Aqui estou, Nada, Emudecem, Curta um instante, Depois prossegue o velho, Tu és valente, Bem o sei, Confessa, Fizeste-o certo, Ou já não foras vivo, Nada fiz, Mas souberam da existência, De um pobre velho, Que em mim só vivia, E depois, Eis-me aqui, Fica essa taba, Na direção do sol, Quando transmonta, Longe, Não muito, Tens razão, Partamos, E quereis ir, Na direção do ocaso, Por amor, De um triste velho, Que ao termo fatal, Já chega, Vós guerreiros, Concedeste a vida, A um prisioneiro, Ação tão nobre, Vos honra, Nem tão alta cortesia, Vi eu jamais praticada, Entre os tupis, E mais foram, Senhores em gentileza, Eu, Porém, Nunca vencido, Nem nos combates, Por armas, Nem por nobreza, Nos atos, Aqui venho, E o filho trago, Vós o dizeis, Prisioneiro, Seja assim, Como dizeis, Mandai vir a lenha, O fogo, A massa do sacrifício, E a muçurana ligeira, Em tudo, O rito se cumpra, E quando, Eu for só na terra, Certo acharei, Entre os vossos, Que tão gentis se revelam, Alguém que meus passos guie, Alguém, Que vendo o meu peito, Coberto de cicatrizes, Tomando a vez de meu filho, De haver-me por silfane, Mas o chefe dos timbiras, Os sobrólios encrespando, Ao velho tupi guerreiro, Responde com torvo acento, Nada farei do que dizes, É teu filho embele e fraco, Aviltaria o triunfo Da mais guerreira das tribos, Derramar seu ignóbio sangue, Ele chorou de cobarde, Nós outros, Fortes timbiras, Só de heróis fazemos pasto, Do velho tupi guerreiro, A surda voz na garganta, Faz ouvir uns sons confusos, Como os rugidos de um tigre, Que pouco, Pouco se assanha. Tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos choraste? Não descende o cobarde do forte, Pois choraste, Meu filho não és. Possas tu, Descendente maldito, De uma tribo de nobres guerreiros, Implorando cruéis forasteiros, Seres presa de visa e morés. Possas tu, Isolado na terra, Sem arrimo e sem pátria vagando, Rejeitado da morte na guerra, Rejeitado dos homens na paz, Ser das gentes o espectro execrado, Não encontre amor nas mulheres, Teus amigos se amigos tiveres, Tenham alma inconstante e falaz. Não encontres doçura no dia, Nem as cores da aurora te ameiguem, Entre as larvas da noite sombria, Nunca possas descanso gozar, Não encontres um tronco, Uma pedra, Posta ao sol, Posta às chuvas e aos ventos, Padecendo os maiores tormentos, Onde possas a fronte pousar. Que a teus passos a relva se torre, Murcha em prados a flor desfaleça, E o regato que límpido corre, Mas te acendo o vezano furor, Suas águas depressas se tornem, Ao contato dos lábios sedentos, Lago impuro de vermes nojentos, Donde fujas com asco e terror. Sempre o céu, Como um teto incendido, Creste punja teus membros malditos, E oceano de pó denegrido, Seja terra o guinavo tupi, Miserável, faminto, sedento, Manitose lhe não falem aos sonhos, E do horror os espectros medonhos, Traga sempre o cobarde após si. Um amigo não tenhas piedoso, Que o teu corpo na terra embalsame, Pondo em vaso da argila cuidoso, Arco e freche tacapia teus pés. Ser maldito e sozinho na terra, Pois que a tanta vileza chegaste, Que em presença da morte choraste, Tu, cobarde, Meu filho não és. Isso dizendo, O miserando velho, A quem tupan tamanha dor, Taufado, Já nos confins da vida reservada, Vai com trêmulo pé, Com as mãos já frias, Da sua noite escura, Densas trevas palpando. Alarma, alarma, O velho para. O grito que escutou é voz do filho, Voz de guerra, Que ouviu tantas vezes Noutra quadra melhor. Alarma, alarma, Esse momento só vale apagar-lhe, Os tão cumpridos trances, As angústias, Que o frio e o coração lhe atormentavam, De guerreiro e de pai, Vale e de sobra. Ele, Que em tanta dor se contivera, Tomado pelo súbito contraste, Desfaz-se agora em pranto copioso, Que o exaurido coração, Remossa. A taba, Se alborota, Os golpes descem, Gritos, Imprecações profundas soam, Emaranhada, A multidão braveja, Revolve-se, E novela-se confusa, E mais revolta, E mó furor se acende, E os sons dos golpes, Que incessantes fervem, Vozes gemidos, Extertor de morte, Vão longe pelas ermas erranias, Da humana tempestade propagando, Quantas vagas de povo enfurecido, Contra um rochedo vivo, Se quebravam. Era ele, O tupi. Nem fora justo, Que a fama dos tupis, O nome, A glória, Aturado labor de tantos anos, Derradeiro brasão, Da raça extinta, De um jato, E por um só, Se aniquilasse. Basta, Clama o chefe dos timbiras, Basta, Guerreiro ilustre, A sás lutaste, E para sacrifício é mister forças. O guerreiro parou, Caiu nos braços do velho pai, Que o singe contra o peito, Com lágrimas de júbilo, Brandando. Este sim é o meu filho amado, E pois que o acho, Enfim, Qual sempre o tive, Corram livres as lágrimas que choro, Essas lágrimas sim, Que não desonram. Um velho timbira, Coberto de glória, Guardou na memória do moço guerreiro, Do velho tupi, E à noite, Nas tabas, Se alguém duvidava do que ele contava, Dizia prudente, Meninos, Eu vi, Eu vi o brioso no largo terreiro, Cantar prisioneiro, Seu canto de morte que nunca esqueci. Valente como era, Chorou sem ter pejo, Parece que o vejo, Que o tenho nestor adiante de mim. Eu disse comigo, Que infame é de escravo, Pois não, Era um bravo, Valente e brioso, Como ele não vi, E a fé que vos digo, Parece-me encanto, Que quem chorou tanto, Tivesse a coragem que tinha o tupi. Assim o timbira, Coberto de glória, Guardava a memória, Do moço guerreiro, Do velho tupi. E à noite, Nas tabas, Se alguém duvidava do que ele contava, Tornava prudente, Meninos, Eu vi. Amém.